Música Nascido no subúrbio nos melhores dias Com votos da família de vida feliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia um me descer cansaço Com as fardas mais bonitas desse meu país O pai de anel no dedo e dedo na viola Sorria e parecia mesmo ser feliz Teve da boa Quanto tempo faz Que felicidade E que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções com as que fez meu pai E de fazer canções com as que fez meu pai E de fazer canções com as que fez meu pai Num dia de tristeza me faltou o velho E falta, lhe confesso, quem dá hoje faz E me abracei na bola e pensei ser um dia Um craque da pelota ao me tornar rapaz Um dia chutei mal e machuquei o dedo E sem ter mais o velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás E sem ter mais o velho pra tirar o mesmo E sem ter mais o velho pra tirar o mesmo E sem ter mais o velho pra tirar o mesmo Troquei de mal com Deus por me levar meu pai Troquei de mal com Deus por me levar meu pai E assim crescendo eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia eu me tornei o bambambam da esquina Em toda brincadeira, em briga e namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sem perceber eu era adulto já Ei, vida voa Vai, no tempo vai Ah, mas que saudade Mas eu sei que lá no céu velho tem vaidade E orgulho de seu filho ser igual seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo se um dia me machuca o verso Eu tenho um dia Eu tenho um dia